Uma das reformas mais difíceis que nós vamos ter de enfrentar é acabar com o capitalismo de Estado. Hoje no Brasil, a economia é controlada praticamente pelo Estado, que distribui favores, créditos subsidiados, tarifas especiais para alguns grandes conglomerados e fazendo com que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, sofra muito para sobreviver nesse mercado fechado, onde a competição é muito restrita. Esse capitalismo de Estado beneficia, óbvio, os grandes clientes do BNDES, as grandes empresas, mas prejudica o resto da sociedade. Todos nós pagamos por essa conta. Para se ter uma ideia, o que acontece? O BNDES toma dinheiro no mercado, a taxa de mercado, vamos dizer, 13%, 14% de juros, e empresta as empresas a 6%. Esse custo, essa diferença de custo entre 14% tomado no mercado e o 6% já causou nos últimos oito anos um rombo de quase 400 bilhões de dólares. Ou seja, um rombo que todos nós pagamos. Portanto, para reverter esse capitalismo de Estado, o Brasil vai ter de se inserir novamente na economia global. Vai ter de abrir as suas portas para a competição internacional. Vai ter que deixar com que a concorrência areja o clima de competição na nossa economia. Se nós ficarmos isolados do mundo, fechados no nosso protecionismo, e amparando os grandes conglomerados por meio da proteção do Estado, nós não vamos conseguir sair do marasmo econômico que o Brasil se encontra. Nós vamos continuar nessa economia se arrastando nesse manho de privilégios que prejudica toda a sociedade. É fundamental abrir as fronteiras, abrir o mercado para a competição e inserir o Brasil novamente na economia global. Acabar com o capitalismo do Estado será um grande desafio de toda a sociedade.